Um motorista de aplicativo morreu depois de uma batida contra uma carreta no Vale do Aço. A colisão aconteceu na BR-381. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos assiste aqui no MG Record. Esse acidente foi registrado nesta quarta-feira na BR-381 em Ipatinga, no Vale do Aço. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Isaías Araújo Gomes, de 41 anos de idade. Ele era motorista de aplicativo e seguia com o veículo pelo bairro Horto, quando o veículo dele colidiu de frente com uma carreta. Conforme os militares, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros não divulgou o estado de saúde do motorista da carreta no momento do acidente. As causas do acidente estão sendo investigadas. Eu volto com você, Saulo.